Música Vídeo 10 Essa é pra gente sacudir Simbora Samba todo mundo Ela entrou na dança, ela adorou Gostou de tudo e gata, ela sabe que é balu Menina quando vai pra rua, vai pra namorar Ela bota pra viver, bota pra tebrar Ela entrou na dança, ela adorou Gostou de tudo e gata, ela sabe que é balu Menina quando vai pra rua, vai pra namorar Ela bota pra viver, bota pra tebrar Olha o rebolando dela Tá me chamando lá no meio do salão Um dia arrebitado, só tinha o pitadinho Perninha, douradinha Ai meu Deus do céu Olha o rebolando dela Me colocando lá no meio do salão Eu vou chegar juntinho, dançar a garradinha No meio desse velho pra ganhar seu coração Ai, 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 ai Me leva assim gostoso desse balu que eu quero ver Ai, 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 ai Eu me enrosco com teu corpo, te não salvo com você Ai meu coração Ai, 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 ai Me leva assim gostoso desse balu que eu quero ver Quero ver Ai, 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 ai Responde bem alto pra mim, quer ouvir Se ela não tem dono Se ela não tem dono Se ela não tem dono Quero ver Se ela não tem dono Se ela não tem dono Agora eu quero ouvir bem alto sua voz da mulherada, hein Quero ver Se ela não tem dono 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 Amém.